Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Unha! É! É! Não tem nada! É! É! Essessem na área que tem Berisinha e eu aqui só quem é o seu poder. Tá... Agora tá, o papel é o melhor que tá ligado para cá, por um processo? ...não está na hora. Eles estão no ar. Porque você fazPassos que às vezes. Não tem! Não tem oнo! Não tem ono! 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 Eu vou deixar... depois entregamos a face a pouco atrás um é muito 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 Prazo da água Não é complicado. At letting heures de balançamento estかative com a gente. Mas você tem certeza não é curiosa dizer assim por aí. Então é isso que você já hasn't naartitta é símbolo deissions de Lovell. Então, você já pode eu per acontecer mais prejuízos com a mãe prioritarna räumamente na vida em que eu замечarei o IndustrialRaif. Eu gostaria que os melhores videos existam na partecip assim como você mantendo o show de acute recover futuro a maioriaλέczigo e se esperava de perder tonnes. Peraí, eu vou pôr tudo o valor. Vamos? Vamos? Mas eu vou te inscrever. Eu não sei. Vai para a gente ter muito essa situação de não ser que não. Vamos lá, vamos continuar com isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui, mas vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí